Ué, é tudo teu? Papai Noel gosta muito de você, né? É, ele gosta. Ele foi pra brincar comigo lá na casa de Caolê. Ele foi. Ele adorou brincar lá na casa de Caolê. O que é isso aí? É um batulho. Você tem bastante, né? Eu acho que ele não faz. 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 Tchau, tchau.